Olá, bom dia, Assembleia, desta quarta-feira, dia 5 de julho, ano de 2023, estadual. Vamos aos destaques desta edição. Dojim Félix assume o mandato na Assembleia Legislativa do Piauí. Dojim Félix assume o lugar do deputado estadual Aldo Gil. Que retorna ao cargo de secretário de saúde no município de Picos. A Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Férias Escolares no estado do Piauí. Na edição de hoje entendo o que muda com a nova lei da igualdade salarial entre mulheres e homens. Para que mulheres tenham salários justos e equilibrados, o governo federal sancionou um projeto para a igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Um passo importante diante das fortes lutas de movimentos sociais. E ainda, alunos da rede pública aprendem técnicas sicenses. E a gente começa o Bom Dia Assembleia de hoje mostrando como foi a reunião da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa que debateu processos que envolvem os limites de 23 municípios. Em mais uma reunião da Comissão de Estudos Territoriais, membros da Assembleia Legislativa, IBGE, Secretaria de Planejamento, OAB e a PPM se reuniram para analisar questões referentes a alterações de 14 municípios do Piauí. Arraial, Batalha, Floresta do Piauí, Isaías Coelho, Monsenhor Gil, Morro do Chapéu do Piauí, Paquetá, Prata do Piauí, Santa Cruz do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São Félix do Piauí, São José do Divino, São Gonçalo do Piauí e Uau Ferraz são os municípios envolvidos nos processos que tramitaram nesta reunião. Segundo o presidente da Comissão, deputado Hélio Isaías, os trabalhos da Comissão estão avançando e logo devem estar em plenário para a votação. A CEP está avançando na discussão e nos projetos das cidades, né? Na questão dos estudos territoriais. Semana passada foram sete municípios, dos quais um pediu para que fosse retirado de pauta, para a gente dar um prazo de 15 dias e agora na reunião de hoje nós temos 14 municípios. O importante é que a gente está discutindo junto, não só com o IBGE, com o planejamento, com a própria Comissão do Estudo do Território, mas principalmente com os municípios. A gente procura fazer a parceria com a PPM, para a PPM comunicar aos municípios que vai ter a reunião naquele dia, para que os prefeitos, os vereadores, as lideranças locais possam vir também participar e discutir se há algum entendimento ou não. Quando não tem um entendimento, a gente tira de pauta, dá 15 dias de prazo. A ideia é que a gente avance o máximo possível esse ano para legalizar essa questão dos estudos territoriais dos municípios piauiense, para que a gente possa transformar já no segundo semestre em lei votada por esta Casa. E os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia também estiveram reunidos ontem e aprovaram vários projetos, entre eles o de concessão de título de cidadania piauiense e indicativos que seguem agora para a votação no plenário. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foram aprovados projetos e mensagens do Poder Executivo e do Tribunal de Contas. Dentre as mensagens, está a Tribunal de Contas do Estado, que sugere alteração na Lei nº 5.549, de 23 de janeiro de 2006 e da Outras Providências. Também votado, mensagem do Poder Executivo, na qual altera o Estatuto dos Servidores Públicos no que diz respeito a empréstimos consignados. Outra mensagem aprovada foi a mensagem nº 83, que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento Ilegal. Na verdade, o projeto, ele cria, ele atualiza a legislação federal, isso é importante para que o Estado possa tomar algumas medidas e ter algumas iniciativas que ajudam a controlar o desmatamento no Estado. Isso, associado a outra mensagem do governo, que é a que institui o plano estadual de combate, de enfrentamento à desertificação e mais o zoneamento econômico e ecológico que está sendo elaborado pelo governo, são medidas salutares para fazer esse controle do desmatamento. O indicativo de projeto de lei do deputado estadual Georgiano Neto institui o prêmio Aprendizagem Nota 10 para alunos da Rede Estadual de Ensino do Piauí e da Outras Providências, foi analisado e aprovado. Outro indicativo de projeto de lei aprovado foi o da deputada estadual Bárbara do Firmino, que autoriza o Poder Executivo a oferecer curso básico de inglês gratuitamente para profissionais envolvidos com o turismo. O projeto de lei ordinária nº 26, barra 23, do deputado Henrique Pires, que institui a Lei Heróis da Saúde no âmbito do Estado do Piauí, também foi aprovado. De autoria da deputada Gracinha Monsanta, os deputados da comissão aprovaram o projeto de lei ordinária que institui no Estado do Piauí o Certificado de Qualidade de Acessibilidade Municipal, denominado Selo de Acessibilidade, otorgado aos municípios do Estado do Piauí, que adotem medidas que garantam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O relator é o deputado estadual Henrique Pires. O projeto de lei ordinária nº 123, barra 23, do deputado estadual Franzé Silva, dispõe sobre a autorização de implementação do sistema de inclusão escolar ABBA para crianças com autismo nas escolas da rede pública do Estado do Piauí, também foi aprovado. Houve pedido de vistas para o projeto de lei ordinária do governo que institui a política estadual de educação ambiental. O presidente da comissão analisou o dia de trabalho. Nós sabemos que o desenvolvimento econômico é importante, mas nós não podemos fazer desenvolvimento econômico à revelia da sustentabilidade ambiental, porque a gente pode até desenvolver o Estado, mas você compromete o futuro das novas gerações, das outras gerações. Então, a Assembleia, o governo apresentou um aparato de projetos de lei regulamentando isso. O secretário de governo, Marcelo Noleto, esteve presente na reunião da CCJ e falou da importância do estreitamento de laços do governo e Assembleia. Foi um momento oportuno, a gente sente que o clima está leve aqui, as demandas são muitas ali no Palácio, mas sempre que possível eu já me comprometi a vir aqui, a gente aproximar esse diálogo, aproximar essa construção das pautas que são importantes para o povo do Piauí. Então, foi um momento oportuno para a gente estreitar esses laços. O secretário destacou a aprovação dos projetos voltados para as energias renováveis. O Piauí tem uma oportunidade ímpar com os presentes da natureza, os biomas, as reservas florestais, as populações originárias, o lençol freático. Temos uma oportunidade ímpar de capitanear, encabeçar esse processo de transição energética pelo qual, inesoravelmente, fatalmente, o mundo vai passar. Então, o Piauí reúne todas as condições naturais para protagonizar esse processo e é o que a gente tem visto, principalmente com essa oportunidade que tivemos de ir à Europa. A Europa só tem como pauta prioritária essa questão da transição energética, passando pela questão do hidrogênio verde. Então, o Piauí, certamente, será um protagonista nesse ponto e o governador Rafael Fonteles tem encabeçado essa articulação para trazer todos os investimentos possíveis para o nosso Estado. Já na sessão plenária de ontem, o deputado João Mattson, do MDB, apresentou requerimento solicitando a construção de um novo aeroporto em corrente. E o deputado Ziza Carvalho, do MDB, repercutiu o projeto de lei que prevê a prevenção e o combate ao desmatamento ilegal do Estado. O deputado estadual Ziza Carvalho, do MDB, falou do projeto de lei de prevenção e combate ao desmatamento ilegal. O projeto ainda está nas comissões da Casa. Foi votado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça a política estadual de combate ao desmatamento ilegal, um projeto, uma mensagem enviada pelo Poder Executivo, bem como a política estadual de combate à desertificação. Foram duas mensagens do Poder Executivo que a CCJ votou, importantes na área ambiental e que vai também trazer os objetivos, os instrumentos de toda a política de combate ao desmatamento ilegal do Estado do Piauí. Vai ter, e já está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente, o estudo do zoneamento econômico-ecológico do Estado para que haja uma segurança jurídica na área de exploração econômica, respeitando a sustentabilidade ambiental. Então, a área de proteção ambiental delimitada, a área de caatinga, de cerrado, respeitando os biomas, o que pode e o que não pode ser produzido em cada bioma para que a gente tenha um crescimento econômico de forma sustentada no Piauí. Os deputados Bessai e Dojim Félix, que assumiram recentemente os mandatos, ocuparam a tribuna e agradeceram a oportunidade de estarem na Assembleia Legislativa. Já o deputado estadual João Madson, do MDB, apresentou o requerimento solicitando a construção de um novo aeroporto no município de Corrente. O nosso aeroporto hoje de Corrente é um aeroporto que não tem as condições para receber voos regulares, porque nós só temos 1.100 metros, então nós precisamos ter entre 1.200 a 1.300 e não dá para você crescer mais o aeroporto, que está dentro da cidade. Então, eu fiz essa proposta para o governador, porque ele queria fazer um melhoramento, balizamento e eu disse noturno, governador, vamos adquirir um terreno, nós já temos esse terreno ao lado da 135, da BR, 5 quilômetros da cidade, 2.200 metros, para você fazer o aeroporto mais completo, o governador, com essa inauguração do aeroporto de Bom Jesus, o governador quer fazer um voo regular, que eu acho de extrema importância para o sul do estado, pela distância que nós temos da região, que é da capital, e Corrente não pode ficar fora, Corrente são mais de 100 mil pessoas ao redor da cidade de Corrente. Agora, nesse censo, Corrente cresceu, quase 10%. Estão mostrando que a cidade cada vez mais cresce, economicamente e populacionalmente. O Júlio Félix, do Progressistas, tomou posse na Assembleia Legislativa. Ele assumiu o mandato com o afastamento do deputado Aldo Gil, do Progressistas, que retornou ao cargo de secretário do município de Picos. Campo Maior em festa com a chegada do mais novo representante do município à Assembleia Legislativa, Dojival Vidal dos Eis. O Dojim Félix, do Partido Progressista, tomou posse no Salão Nobre da Casa. Dojim tem 34 anos e foi secretário de Assistência Social em Campo Maior. Na última eleição, obteve 15.084 votos. A expectativa é muito grande, uma alegria enorme estar aqui hoje chegando nessa casa e também uma grande responsabilidade é a gente poder trabalhar pelo nosso povo. Eu estive à frente lá, como disse, da Secretaria de Assistência e quero chegar aqui com essa missão de poder também trabalhar pelo povo ao todo no Piauí, na área da assistência social, como também na área da educação, na área da saúde e como um todo poder melhorar e apresentar projetos que tragam benefícios para o nosso povo. O parlamentar é filho do prefeito de Campo Maior, Joãozinho Félix, um gestor com bastante experiência no campo político. Dozinho vai assumir como deputado da região dos Carnaubais, representando não só o Piauí como também a terra dos Carnaubais, que é Campo Maior e 17 cidades que migram para a nossa cidade. Então, para nós, Campo Maurense, é de grande valia, porque nós não tínhamos um representante da região e agora vamos ter, com certeza, iremos buscar e reivindicar melhorias de vida para o povo de toda a região dos Carnaubais. Com a posse de Dóginho Félix, a Assembleia Legislativa fica com dois suplentes em exercício do mandato pelo progressistas. O outro é o deputado Bessá. Dóginho Félix assume o lugar do deputado estadual Aldo Gil, que retorna ao cargo de secretário de saúde no município de Picos. Tive um enriquecimento muito grande aqui nessa casa, consegui também aprovar projetos de leis, requerimentos, enfim, estou muito feliz com o trabalho realizado até aqui. Mas fui convidado pelo prefeito de Picos, Gil Paraibano, para retornar à secretaria que me lançou na política, que foi a Secretaria Municipal de Saúde, onde já geri por um ano e três meses e estou com satisfação dupla hoje, tanto de retornar à minha casa que me lançou, para passar um curto período de tempo mais importante, como também dar oportunidade para um importante representante de uma importante região, que é Campo Maior, que é o Dóginho, filho do grande prefeito Joãozinho Félix, para que ele possa também estar dando sua contribuição ao governo do Piauí, através do seu trabalho como deputado aqui na LEP. E a seguir, Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações das estradas do Piauí. Voltamos já com mais detalhes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E com a chegada das férias de julho, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações nas estradas. O reforço será maior principalmente na segunda quinzena deste mês, quando aumenta o fluxo de veículos na região norte do estado. O fluxo de veículos é intenso nas rodovias federais. No Piauí, a BR-343, rota de acesso para o litoral piauiense, tem registrado uma grande movimentação neste período. Por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal já definiu o planejamento em torno da operação Férias Escolares. Essa operação vai durar o mês inteiro, né? A gente vai aumentar o nosso efetivo para reduzir o número de acidentes, né? Principalmente na segunda quinzena, que é onde a gente considera que tem o maior fluxo de veículos. Vai ser uma fiscalização em todo o Piauí, com atenção especial na BR-343, onde os condutores vão até o litoral piauiense, que é onde tem o maior aumento do fluxo de veículos. E como um foco nessa operação, vamos estar realizando a fiscalização do excesso de velocidade, né? Mal começou a operação, já temos flagrados aí motoristas a quase 200 km por hora na rodovia de 100, né? Então, é uma preocupação nossa. Além disso, também temos como destaca a questão de retirada de animais nas rodovias federais, né? A gente sabe que é crime o proprietário desse animal, deixar o animal na rodovia solto, sem assistência, é um crime, né? Tem causado muitos acidentes, com mortes. Então, a PRF tem essa preocupação. Na primeira quinzena, já começamos a fazer essas retiradas na macro região de Picos. E aí, na segunda quinzena, aqui, vamos para a região norte, no sentido de Piripiri, Piracuruca, fazer essa retirada de animais. Além do mais, a PRF vem agora adotando essa medida preventiva de fiscalização. Então, vamos realizar ações educativas, né? Nas rodoviárias, em faculdades, em empresas de transporte de mercadoria. Principalmente em rodoviárias, para incentivar, né? E falar da importância do cinto de segurança pelos passageiros de ônibus, né? Muitas pessoas vão viajar de ônibus e esquecem de utilizar o cinto. Se sentem seguras pelo ônibus ser um veículo de grande porte, mas é justamente o contrário. Por ser um veículo de grande porte, caso tenha um acidente, o impacto é maior e o cinto pode salvar vidas ou até reduzir alguma lesão. Excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas continuam cedo as infrações mais recorrentes ao longo das rodovias federais. Por isso, antes de pegar a estrada, algumas orientações são fundamentais para evitar os acidentes. Sempre antes de viajar, fazer uma revisão do seu veículo, mesmo que seja um veículo novo, né? É importante verificar a condição dos freios, do sistema de iluminação. Outra orientação que a gente deixa é que antes de viajar, se faça a seguinte pergunta, eu estou bem, descansado, fisicamente, mentalmente, pra viajar, né? Porque muitos acidentes acontecem por condutor dormir ao volante por estar cansado, né? Então, a gente faz também essa observação, se faça essa pergunta. E, como é férias escolares, se for viajar com crianças, né? E crianças, aliás, menores de 10 anos, sempre é importante usar o dispositivo de retenção adequado, seja o bebê conforto, a cadeirinha ou a sede de elevação. O governo federal sancionou nesta semana a lei de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Vamos conferir, na reportagem de Lalesca Setúbal, a importância dessa lei para as mulheres. Para que mulheres tenham salários justos e equilibrados, o governo federal sancionou um projeto para a igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Um passo importante diante das fortes lutas de movimentos sociais. Se você parar pra perceber, o mercado de trabalho, ele está na esfera pública. No domínio do privado, está a casa. Então, as mulheres, durante muito tempo, elas estiveram aprisionadas a esse espaço da casa. Por conta da maternidade, dos afazeres domésticos, do papel de mãe, mulher. Então, na medida em que as mulheres saem desse espaço privado e vão para o espaço público, para o mercado do trabalho, se inserir, inclusive com diversas motivações, elas entram exatamente num contexto de muita vulnerabilização. Porque é o espaço dos homens, dominado pelos homens. Então, é por isso que há essa simetria. Ainda hoje, e aí não só em termos de salário, mas em relação à inclusão mesmo. Se você for nas instituições, para ver as condições em que as mulheres trabalham, é de muito maior vulnerabilização do que os homens. Dados que coletamos na Universidade Federal do Piauí mostram que mulheres ganham 30% a menos que homens, quando se fala de salário. E existem outras pesquisas também que confirmam essa desigualdade salarial, como estudos do IBGE, que mostram que no Brasil, uma mulher ganha, em média, 78% dos rendimentos de um homem. No caso de mulheres pretas ou pardas, o percentual cai para menos da metade dos salários dos homens brancos, 46%. A lei em si, da forma como ela está feita, ela não vai modificar estruturalmente a nossa economia para que as mulheres tenham, de fato, uma igualdade salarial. Isso só poderia ser feito se a gente fizesse uma mudança na valorização do trabalho da mulher e isso perpassa a ocupação dessa mulher em outros cursos superiores, em que essa mulher tenha a possibilidade de progressões funcionais dentro da carreira, promoção dentro do seu ambiente de trabalho, para que, de fato, ela possa ascender na carreira e ela ter postos de trabalho que são mais valorizados pela nossa sociedade. No Brasil, a média do Brasil inteiro é que, a cada mil reais recebido por um homem, a mulher recebe 700%. Então, é uma diferença salarial em torno de 30%. E isso se deve ao fato de que os homens estão em ocupações que são valoradas socialmente. Quando você vai olhar para as mulheres, essa ocupação está onde? Nos trabalhos de cuidado, nos trabalhos domésticos. Então, essas ocupações que são tidas como femininas recebem menores salários. A nova legislação prevê penalidades para empresas que não seguirem a lei. O que existe hoje é a aplicação de multa, no caso de discriminação entre homens e mulheres, a aplicação de multa no percentual de 50% sobre o maior benefício previsto no regime geral de previdência social, que hoje é em torno de 6.400 reais. Ou seja, a empresa que pratica uma discriminação dessa ordem, ela vai pagar uma multa no valor de aproximadamente 3.200 reais. Com esse projeto de lei, esse valor aumenta. Esse valor vai para 10 vezes o novo valor que essa pessoa vai receber, esse trabalhador ou essa trabalhadora. Então, para além disso, essas empresas, as empresas com mais de 100 empregados, elas têm que elaborar e disponibilizar relatórios semestrais, contendo dados sobre os sargos, as funções, inclusive de chefia, de liderança, quais são os gêneros que ocupam essas funções, os salários, as remunerações, tudo isso respeitando a LGPD, que é a lei de proteção de dados. O encaminhamento do projeto de lei foi parte das ações do 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Ou seja, a lei de igualdade salarial está inserida nas políticas públicas do Ministério das Mulheres e do Ministério do Trabalho e Emprego. É o primeiro projeto de lei aprovado de autoria do atual governo e considerado um marco para a luta pela igualdade de gênero no Brasil. É claro que a gente está numa sociedade marcada por muitas contradições, porque ainda hoje a gente tem índices alarmantes de violência feminicídia, essa coisa toda. Mas a gente não pode desconsiderar que nós vivemos numa sociedade que tem movimentos sociais bem organizados, grupos de mulheres. E a questão de gênero, ela vai estar perpassando diversas esferas da vida das pessoas, as instituições. Nós temos, inclusive, já diversas leis que estão pautadas exatamente nessa questão de coibir a violência contra a mulher, de proteger a mulher no contexto do trabalho. Hoje a gente pode dizer que a violência contra a mulher, o assédio no local de trabalho é crime. Isso abre a possibilidade de denunciar, coisa que não foi sempre assim. Se a gente parar para pensar agora, essa lei que coloca a questão da igualdade salarial, isso significa criminalizar exatamente os patrões que ainda tratam as mulheres como inferiores. Então, isso é um avanço muito grande. E a gente poderia até olhar, se nós temos diversas iniciativas, em termos de lei, que é de proteção à mulher e que favorece exatamente essa equidade de gênero. Você sabia que o Brasil tem o maior número de advogados por habitantes do mundo? Mais detalhes depois do intervalo. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo à TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita pra gente. Estamos de volta. Olha, estão abertas até a sexta-feira, dia 7, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, para o segundo semestre de 2023. O programa visa conceder financiamento a estudantes em cursos superiores e instituições privadas. Para sabermos mais sobre quem pode se inscrever no FIES, nós estamos recebendo a advogada Raíssa Mota, aqui no estúdio. Bom dia, Raíssa. Bom dia, fico muito feliz pelo convite e sempre contribuindo com essas informações, amanhecendo com essa rotina de prazo. Hoje é um dia fatal na linguagem estudantil já. Iniciam-se essas inscrições, irão até o dia 7, só que o aluno ou aluna que for buscar fazer essa inscrição, ele tende a observar ao longo do dia a ordem de espera e outros fatores. Muito bem, Raíssa. O maior cuidado que o aluno deve ter neste momento, qual é? Bem, essa edição 2023.2, eles abriram a edição com um número de 77.867 vagas. O aluno tende a observar se preenche a questão do critério econômico, que é a média de até 3 salários mínimos, e ter feito o Enem até 2010. Feito essas observações, ele passa à inscrição desse período do dia 4 de julho até o dia 7 de julho. Quando você vai fazer esse cadastro, você tem de observar se você já cursou algum curso superior, você tem de informar isso, se você já utilizou o financiamento para um outro curso, você tem de quitar esse financiamento para que não haja prejuízo na obtenção do novo financiamento. Muito bem. Além desses detalhes, tem alguma novidade para o FIES desse ano? O governo federal fez alguma alteração? Sim. Houve um aumento no fundo, que é o valor de repasse que é feito entre a instituição financeira, neste caso, a Caixa e instituições de ensino. O teto anterior era de R$ 8.800 e hoje passa a ser a R$ 10.000 mensal, o que significa uma redução da taxa de coparticipação aos alunos, principalmente aqueles alunos que cursam o curso de medicina, que é um valor elevado, porque o FIES, ele não é uma bolsa, ele é um financiamento estudantil. Ele visa atender aos alunos que não têm como arcar com o próprio curso perante uma instituição privada. Então, esse aumento na bolsa, esse aumento na taxa de cobertura, na taxa de adesão de que o banco assegura o pagamento, é algo que irá favorecer a inscrição. Até porque, observando alguns dados, após a pandemia, nós tivemos uma redução de 45% nas inscrições do FIES na edição anterior. O que significa isso? As pessoas ficaram mais receosas de assumirem dívidas e também com receio de não conseguir cobrir a coparticipação, porque o banco financia parte desse valor do curso, mas o restante o aluno paga. E, notadamente, em cursos de maior valor, o aluno deve observar, e o grupo familiar que ele pertence, se haverá como ele pagar essa coparticipação. Bem, para a gente entender um pouquinho, o FIES, o aluno determina esse valor, ele consegue determinar, essas parcelas também são determinadas pelo aluno ou a sugestão da financeira? O que ocorre? Quando o aluno faz o cadastro, ele coloca as informações do seu grupo familiar, quem mora com ele, as rendas formais que foram declaradas, levando em consideração a renda bruta, que é o imposto de renda, o que é declarado, carteira de trabalho, enfim, toda essa renda formal. No próprio sistema, é feito um cálculo, levando-se em conta a nota de avaliação da instituição, a renda familiar e o outro critério é a questão da nota de corte do aluno. É feita uma média aritmética e chega-se a um percentual, não é o aluno que determina, isso é feito pelo sistema, levando em consideração essas métricas, a nota de conceito, a nota de corte do aluno e a renda per capita familiar. Fui aprovado no FIES. Próximo passo. O próximo passo é você comparecer a sua CPSA, que é a universidade de ensino em que você será vinculado. Nessa instituição, quando sai essa classificação, após cinco dias úteis, você é convocado e após o resultado final, que será dia 11 de julho, nessa edição. Você tem até cinco dias úteis após a emissão da DRI, que é feita pela universidade, para comparecer a Caixa num prazo de dez dias corridos e fazer toda a tramitação. Lembrando que existe a tramitação do FIES com o fiador e sem fiador. Quando se tem o fiador, você tem que levar presencialmente tanto o fiador ou a procuração pública com poderes específicos. E, às vezes, ocorrem situações em que um fiador, ele não consegue abranger todo o percentual do custo. Porque, quando é exigido um fiador, vamos fazer uma conta matemática simples, por exemplo, um custo de 10 mil reais, esse fiador tem que ganhar, no mínimo, 20 mil reais. Raramente uma pessoa que faz parte ou tem algum vínculo com uma pessoa que deseja obter o financiamento vai ter essa renda. Então, junta-se de um ou até dois fiadores para conseguir isso. Mas, regra geral, o que ocorre? Geralmente, a pessoa tem uma média de um salário mínimo e meio. Aí, a própria caixa é que vai ser a seguradora, porque é cobrado o seguro de garantia. E, geralmente, quem utiliza esse seguro de garantia é quem tem até um salário mínimo e meio e quem também é beneficiário do ProUni. Porque é possível, sim, acumular o ProUni com o FIES. Você pode ter 50% de Bolsa ProUni e o restante pelo FIES. Bom, Tess, tomando esses cuidados, dá para fazer o custo direitinho e pagando, né? Pagando, porque essa questão da adiplência, as pessoas acham que pode passar desapercebida por ter recurso federal. Enfim, são conhecimentos que levam ao erro. E a nossa maior missão é informar. É importante estar com os boletos em dias para que não gere a perda desse financiamento, porque é totalmente possível ser cancelado o financiamento pela inadimplência. Neto, Raíssa, muito obrigado pelas informações. Acredito que muita gente vai olhar com mais cuidado na hora do financiamento. Eu agradeço e sempre que precisar, conte comigo. Bom dia. Bom, a área do direito é uma das mais procuradas entre as opções de cursos de ensino superior no Brasil. E isso reflete no número de advogados no país, que é um dos maiores do mundo. Mas há aspectos positivos e negativos nesse grande número de profissionais exercendo a advocacia. O Arthur é estagiário na área de direito e ainda é estudante do nono período do curso. E acredite, já foi aprovado no exame da OAB antes mesmo de concluir a graduação. Um feito e tanto, fruto de muito estudo e dedicação. A minha rotina praticamente era fazer questões. Eu tinha uma meta, a primeira fase da OAB são 80 questões. Então, eu procurava fazer em torno de 60 a 70 questões por dia. Porém, sempre reservava um dia na semana para fazer as 80 questões que caíam no exame da prova. E eram duas disciplinas por dia. Tudo indica que eu estou preparado para a advocacia. Falta apenas agora concluir o meu curso. Falta o décimo período para finalizar o bacharelado em direito. Com aprovação no exame de ordem, o Arthur se une agora aos mais de um milhão de advogados em todo o país. Aliás, o Brasil é um dos países com o maior número de profissionais de direito em todo o mundo. Aqui, existe um advogado para cada grupo de 175 habitantes. Para o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Piauí, o grande número de profissionais de advocacia do mercado atualmente traz consigo aspectos positivos e negativos. Os aspectos positivos eu posso enumerar como sendo a questão de mais acesso à educação. Então, a gente teve nos últimos anos um ganho em relação à formação jurídica. Com mais faculdades, com mais cursos, com mais oportunidade para as pessoas ingressarem na faculdade de direito. A gente teve durante muito tempo a faculdade de direito como sendo um local da elite. Da elite econômica, da elite cultural. Esse implemento, ele trouxe uma maior justiça social. O aspecto negativo é que você vai ter a precarização do serviço de advocacia. Vai ter a precarização da advocacia como um todo. Por quê? Porque quanto mais gente no mercado de trabalho, menos ofertas e menores valores. Então, assim, a gente observa que, na maioria dos casos, as pessoas não cobram de acordo com a tabela da ordem. Então, a tabela da ordem é o nosso parâmetro. Alguns fatores históricos e sociais do Brasil ajudam a explicar o porquê do nosso país ter tantos profissionais de advocacia. Se a gente faz uma análise sociológica da profissão do direito, do ser jurista e de onde esse jurista está, onde ele se encontra, nós iremos encontrar bastantes juristas, por exemplo, na política eletiva. A gente vai encontrar bastantes juristas, principalmente na parte burocrática. Mesmo que esses juristas ocupem, muitas vezes, eles ocupam cargos que não necessitam nem da formação em direito. Mas a formação, ela acaba abrindo portas. Então, a gente observa que a busca pelo ser bacharel em direito no Brasil, a gente vai fazer essa ligação com a busca de poder. Seja um poder político, seja um poder financeiro, econômico, seja um poder relacional, de ter boas relações. E a gente consegue verificar que o direito, ele acaba criando uma noção de status. É, mas muito além do nome imponente e do status que ser um advogado dá, exercer esta profissão é, na verdade, ser um operador da lei, aquele que ajuda a garantir o Estado Democrático de Direito. E para quem quer seguir nessa área, é necessário preencher alguns requisitos. Uma coisa muito importante é a gente observar o que a gente quer para a vida, certo? Uma profissão, ela não vai te dar só ganho financeiro. Ela também tem que dar uma satisfação pessoal. A primeira coisa é você saber o que quer. E aí, você procurar uma boa faculdade, é muito importante procurar uma faculdade. Procurar uma faculdade que lhe dê formação e não só um diploma. O importante é buscar a qualificação e a vocação. O Arthur se encaixa nesse perfil e, perto de concluir o curso, não duvida. Diferente de muitos, ser advogado é a profissão que ele escolheu para a vida. Sem sombra de dúvida, é a profissão que eu escolhi para o resto da minha vida. E a seguir, Piauien se descobre nos terrários uma opção de hobby e oportunidade profissional. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos com o seu Bom Dia Assembleia. Desde maio, os servidores da Assembleia Legislativa, que também são empreendedores, podem expor e negociar suas mercadorias durante a Feira do Servidor Empreendedor. O evento está sendo realizado mensalmente. E para sabermos mais sobre este evento, a gente conversa com o repórter Felipe Leal. Ele está na Assembleia Legislativa e ele vai trazer mais detalhes sobre esta feira. Vamos ao Felipe, que conversa com a gente agora, direto da Assembleia Legislativa do Piauí. Olá, Felipe. Bom dia. Seja bem-vindo. Olha isso. Bom dia, James Almeida. Bom dia aos nossos telespectadores. Nós vamos falar agora sobre esta terceira-feira do Servidor Empreendedor que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Piauí. Quem vai dar mais detalhes é a Gislene Moraes. Ela é coordenadora do Serviço Social da Assembleia. Gislene, bom dia. Fala para a gente sobre a importância deste evento. Bom dia. A nossa feira está acontecendo a terceira edição. É um evento muito importante que está renovando a Assembleia Legislativa. pela primeira vez está acontecendo aqui na nossa casa. Ela é voltada para os servidores e empreendedores da casa. Então, nós estamos realizando a terceira edição com uma procura muito grande pelos servidores. Nós iniciamos com um grupo, já estamos com dois grupos e as funcionárias continuam nos procurando. Então, é uma feira que proporciona aos servidores expor seus produtos, ter uma renda extra e todos os servidores que estão participando estão adorando. O evento, inclusive, já começou com a adesão dos servidores aqui da Assembleia. Expectativa realmente muito boa. E agora tende a se tornar algo permanente, não é isso? Sim, é uma feira que será realizada todos os meses. E essa terceira edição nós iniciamos na segunda-feira. Quero convidar aqui todos os servidores, os visitantes que também participam da nossa feira. Quem vem à Assembleia Legislativa resolver algum problema, visitar, também participa da nossa feira. Então, quero deixar aqui o convite para todos os visitantes, funcionários, para participarem da feira do servidor empreendedor na Praça do Povo. Em relação aos produtos que são comercializados aqui na feira, Gislene? Nós temos vários produtos. Nós temos produtos artesanais, nós temos bijuterias, bolos, comidas e vários outros produtos. Os servidores sempre, portanto, aderem e comparecem a esse tipo de evento que é realizado aqui na Assembleia, além de ser um estímulo ao empreendedorismo, não é isso? Sim. A maioria dos servidores saem dos seus setores para visitar a feira, para tomar um café, para conhecer os produtos, para comprar. Enfim, a circulação realmente de pessoas, e isso é importante aqui dentro da Assembleia, porque muitos acabam até se socializando, conhecendo outros servidores. Tem esse aspecto também que deve ser ressaltado com a realização da feira, não é? Sim, com certeza. Inclusive, nos nossos grupos, a gente estava colocando os pontos que nos favorecem, até mesmo o relacionamento entre funcionários, entre os participantes da feira. Gisleine, em relação ao empreendedorismo e a realização de cursos também, para esses servidores estarem se capacitando nessa área de vendas, como é que dá para falar um pouco sobre isso, esse aspecto de qualificação na área de vendas também? Nós estamos aguardando a nossa diretora do SEASP, Ana Lúcia Demes, que ela está organizando essa questão de capacitações, de cursos para os servidores empreendedores. Gisleine, então o fluxo é intenso nesses dias de realização da feira, aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, e o apoio da Casa? A Casa nos dá total apoio, inclusive foi uma iniciativa do nosso presidente, deputado Franzé, e nós só temos a agradecer, viu, por essa iniciativa, que está renovando e alegrando tantos os servidores, como o nosso espaço, que é um espaço maravilhoso, a Praça do Povo. As pessoas que comparecem aqui à Assembleia, fala para a gente de horários de funcionamento, enfim, o fluxo realmente muito bom, e os horários para as pessoas estarem comparecendo, prestigiando a feira. A nossa feira inicia às 8 horas e encerra às 13 horas. Enfim, realmente dá para a gente observar um aspecto bacana, com o envolvimento em massa dos servidores aqui da LEP, e sempre cada vez mais eventos vai se expandindo, vai ganhando corpo a cada edição realizada, não é isso? Sim, a intenção da nossa feira é também aumentar a participação dos funcionários, também as vendas e fazer com que esses funcionários se relacionem mais também com o público e com os colegas de trabalho. Quantos servidores estão participando desta edição da feira? Nós temos 34 funcionárias que estão inscritas e nós estamos também tendo procura de outros, só que nós já dividimos em dois grupos por conta do espaço, né? Eu acredito que, não sei, ainda vamos sentar, planejar e ver se ainda tem condições de incluir mais servidores. Já está sendo estudada a possibilidade da realização de uma nova feira após a realização desta feira aqui na LEP? A nossa próxima feira será realizada em agosto, mas ainda não temos datas definidas, porque tanto a equipe do Serviço Social como do SEASP ainda vão sentar, planejar e definir uma data para acontecer a quarta edição. Já é a terceira edição, né? É realizada em 2023, essa que é a edição de número 3, portanto, tende a crescer cada vez mais com a realização de outras feiras. Também está sendo estudada a possibilidade dessa feira ser realizada em outros espaços, ou, Gislene? Não, no momento nós ainda não discutimos essa questão de levar a nossa feira para outros espaços. Mas hoje nós já temos 34 participantes e tivemos a necessidade de dividir em dois grupos, porque a primeira feira ela aconteceu durante três dias, então era só um grupo e o grupo participou da feira três dias na semana. Então, nós tivemos que dar oportunidade para mais servidores, tiramos um dia do primeiro grupo e formamos dois grupos, colocando dois dias para cada grupo. Um grupo fica de segunda e terça e o outro grupo na quarta e na quinta. E nós queremos agradecer aqui a Gislene Moraes, que é a coordenadora do Serviço Social da Assembleia. James, voltamos com você. Ok, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Um abraço, dona Gislene, e toda a equipe que está aí na Assembleia Legislativa. Olha, vamos continuar falando sobre empreendedorismo. Você vai conhecer agora uma piauiense que descobriu uma técnica de construção de terrários e uma oportunidade diferente de decorar os ambientes. Uma cachoeira descendo em meio às pedras, uma ponte rodeada pela natureza e de encher os olhos. Esses são os terrários, essas peças de vidro que abrigam um pequeno ecossistema com plantas, musgos e outros organismos. E toda a parte da vegetação é 100% natural. A Emanuele cria essas peças há cerca de seis meses e conheceu a arte ainda na pandemia. A minha formação é odontologia, né? Eu sou odontóloga há bastante tempo. E quando veio a inserção da pandemia, então eu procurei novas formas de estar me ocupando, uma terapia e tudo. Então, fazendo pesquisas na internet, eu vi e passou para mim uma imagem de um terrário. Então, inicialmente, eu imaginava que as plantas fossem artificiais. Então, eu fui pesquisar a respeito e vi que tinha possibilidade, sim, que as plantas eram todas naturais e que elas ficavam dentro desse vidro e se desenvolviam lá. Elas crescem, precisando de um ambiente onde você vai ter que ter luz, não pode ter sol. Então, por conta disso, a gente vai colocando plantas que gostam do ambiente tropical. Ele tem uma durabilidade, a gente chama, indeterminada. Eu tenho um terrário há três anos, mas existem terrários, o terrário mais antigo que existe, ele tem 60 anos. E como o ecossistema montado é autossustentável, não precisa regar as plantas. A própria vegetação se encarrega de fazer o processo de fotossíntese e de usar e reusar a água do ambiente. Por isso, os vidros ficam assim, sempre fechados. O que faz com que essas peças sejam ideais para decorar áreas internas, tanto de casas quanto de locais de trabalho. Eu sempre digo assim, que o terrário é a natureza, que você traz a natureza para quem não tem um jardim, né? Quem mora num apartamento, tem apartamento que nem varanda tem. E a pessoa pensa, ah, então eu não vou poder colocar nenhum tipo de planta na minha casa, porque eu não tenho espaço. Aí o terrário veio para quebrar essa ideia de que você não pode ter uma planta para cultivar dentro de casa. E qual é o diferencial? A manutenção é muito pouca. Não é uma coisa que você vai regar como você vai regar todo dia. O terrário, você termina de montar, você faz a rega, fecha, entrega para o cliente. E aí a rega mínima que ele vai ter na próxima rega vai ser três meses. E quem se interessou pelos terrários, as redes sociais da Emanuele estão cheias de peças para você apreciar essas obras que unem arte e natureza. Muito legal. No próximo bloco, a Escola Cicense realiza projeto para alunos de escolas públicas da rede municipal. Voltamos já. A TV Assembleia se liga em você. Participe. A Escola Cicense Vivendo e Aprendendo está dando início a um projeto de oficinas de técnicas Cicenses voltado para alunos de escolas públicas da rede municipal de ensino. Pelas imagens, parece que eles estão apenas brincando. Mas não é só brincadeira. Mais de 25 crianças de escolas públicas participam de aulas com o objetivo de aprender técnicas Cicenses. As experiências são novas e ajudam principalmente na superação de medos. Tem várias coisas assim que é tipo pular, pula, pula. Aí depois rolar, fazer estrelinha. Eu aprendi a dar cambalhota. Eu estava com medo de machucar meu pescoço. É, de quebrar porque pode dar um mau jeito. O que eu mais gostei de fazer aqui foi a pirâmide, a perna de pau. É um bichinho assim de rolar, tem pular nesse negócio aqui que eu ainda não sei mais estar aprendendo. É muito bom e eu fico alegre. Você gostou de fazer mais o que? Pular, cambalhota. Mas tenho medo de quebrar o pescoço. Outro objetivo é ocupar o tempo livre dos estudantes com atividades construtivas e saudáveis. O mais legal é que o circo é mãe de todas as artes. Uma atividade milenar que conquistou o mundo. Os professores da escola de circo escolheram as atividades mais indicadas e seguras para que as crianças possam se divertir, aprender, interagir e sentir mais vontade de estar dentro do ambiente escolar. Evitando assim a evasão. Estamos nesse projeto pela escola Camilo Filho, uma escola estadual. Esse projeto de integração cultural. Onde as crianças saem da escola, o ônibus traz eles para a escola de circo. E eles participam dessas atividades lúdicas, que é o malabarismo, a perna de pau. Essa alegria de poder conhecer a arte do circo brincando. E voltam com certeza para a escola formal revigorada. A gente inicia com a base, que é o alongamento, o aquecimento, a acrobacia, o trabalho de equilíbrio. Toda uma preparação do corpo para depois dividir e mudar as oficinas. Que é o malabarismo, o equilíbrio, a perna de pau, o número de contorção, o número de arame, a palhaçaria. Então, um conjunto de atividades voltada à criação de um espetáculo que futuramente a gente vai montar com essas crianças. Entre as atividades, algumas são mais desafiadoras. Como manter o equilíbrio, as crianças precisam andar com perna de pau e fazer malabarismos. E tudo isso precisa ser praticado, pelo menos em dupla. Está previsto que todas as escolas participem do projeto Vivendo e Aprendendo, que está começando agora com o modelo piloto. A gente vai receber outras escolas também. A ideia é que esse projeto de integração cultural possa através de escolas estaduais, escolas do município de Teresina. E fazer esse grande corredor cultural, essa grande integração cultural, que as crianças, adolescentes e jovens possam conhecer aqui, através da escola de circo, essa arte milenar. E com certeza buscar a sua criatividade, a sua autoestima, a sua coordenação motora, porque o circo proporciona todas essas artes. São artes integradas. Então, a cultura que a gente recebe de bastos abertos aqui, na escola de artes e empreendedorismo, no Parque Piauí, na escola de CIRC, esse grande projeto de integração cultural para nossas crianças e adolescentes de escolas públicas e municipais. Muito legal. E vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você acompanha. Organização Mundial da Saúde pode condenar consumo de Coca-Cola Zero. Saiba por quê. Vendas de veículos superam em 7,37% o volume do primeiro semestre. HPV e cigarro podem aumentar risco de câncer de cabeça e pescoço. Júlia Amarelo alerta para o perigo das hepatites virais. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram, arroba TV Assembleia P. Youtube, TV Alep, Piauí e Legislativo PIS. E fanpage, arroba TV Alep, ponto oficial. Até a próxima. Bom dia, Assembleia de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e tenha uma excelente quarta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri. E aí E aí E aí E aí E aí